Fala galera, estamos de volta no canal com mais um Destiny Cara, eu tô aqui terminando de cumprir a missão da Ares Deixa eu até mostrar aqui pra vocês Qual a missão que eu tô fazendo aqui Não, não, uma missão Tem um monte de missão aqui Eu já me perdi aqui de novo Essa aqui, ó A antiga fome Eu tô aqui Tem que fazer 50 flocos de ádio 50 peças de arma E 50 esporos de vermiculares E tem que levar na Ares Eu Já tenho Que a gente tem como trocar Tá lá na torre lá Então eu peguei 50 peças, já tenho aqui mais de 100 peças de arma Né 84 esporos Esse a gente ainda consegue adquirir Eu tô com as duas últimas flocos de áudio pra pegar Aí Encontrei isso aqui, ó Ó Mais um fragmento calcificado Nem sabia onde que Nem sabia que ele tava ali, tá? A gente vai A gente vai pegando a medida aí que vai aparecendo Vamos verificar aqui Eu acho que aqui tem Só preciso entrar em dois lugares Aqui, ó Tem um aqui Só mais um floco Você pode Se você tiver mais de um personagem Se você tiver floco nos outros personagens Você pode Pegar no land Que eu vou evitar É pegar ali Pra não Pegar o pessoal da Da O último tá aqui Beleza Então agora a gente vai lá pra Ó Vamos conferir aqui Mais uma vez 50 Então a gente vai Eu vou pra Ormita e vou lá pra Héris Direto pra torre Essa quest Eu não lembro de qual arma que é essa quest, cara Eu realmente Eu esqueci qual arma que é Deixa eu até abrir aqui Vamos ver se Você tem os passos anteriores Que a gente dá uma Uma antiga fome É, não sei Não dá pra Pra saber É de uma arma Deixa eu lembrar Qual arma Não tenho a mínima ideia Não dá pra ver Ah, gente, ainda temos mais uma nave para apanhar. Olha, a gente vai fazer tudo de uma vez só aqui. Aproveitar a viagem. Já abriu os engramos, mas não. Ah, forma e estrutura. Uma 3-6-0 para que ela possa trabalhar na estrutura da arma. Beleza. Confiança da Xanama, runa antiquada. A sua força honra a memória daqueles que eu perdi poucos são dias de carregar a bandeira deles. Ih, legal. Ah tá, não tem espaço. Não, não é pra cá. Essa runa antiquada a gente vai usar, né? Ah, não tinha esse aqui. Isso aqui é porque a gente fez... Isso aqui é porque, isso aqui é porque a gente fez tudo. E vamos tirar esse aqui, então. Vamos pegar esse daqui da Alice. Tá, então qual que é o nosso próximo passo aqui? Ué, não teve? Ué, não teve? Não tem problema, não é se aqui tá, se aqui tá. Ué, deve ter que ir, não é alguém, né? Não tem problema não. Vamos aqui primeiro. Vamos abrir. Não adianta porque não tá dando nada de... A gente tem que abrir lá, a gente tá pegando tudo 385, tá vendo? Já tem que botar no cofre, que é pro titã. O que a gente pega em missão, a gente ainda consegue 390, o resto 385 máximo. Eu preciso pegar... Vocês tão vendo que a minha armadura aqui tá quase completa, né? Eu preciso pegar o ornamento. Preciso de dois ornamentos pra poder completar o... Pra modificar o capacete. Precisa... 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 E aqui eu lhe consigo umas novas asas guardiã. Precisa de mais alguma coisa pra acompanhar? E aí Vamos ver o que a gente pegou aqui É isso aqui Provavelmente a gente vai ter que esperar até quarta-feira pra continuar aquela missão Então gente Vocês viram aí né A gente fez a arma aí e agora tem que esperar Pegarmos uma nave nova Um problema novo É, foi uma boa Até que foi bom Então gente, se vocês gostaram Deixem o seu like, se inscrevam no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu